E fala galera, aqui tá falando é o Thiago Gamer com mais um vídeo muito da hora de vocês de Minecraft PE E dessa vez eu vou estar trazendo aqui o Adam do Máscara, é muito legal galera Vou estar ensinando vocês como usar o Adam do Máscara que é muito da hora E também gente, antes de começar o nosso vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho para mais notificações E também queria agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal Muito obrigado para eles Também gente, não se inscreve aí não gente Aí vamos pegar aqui ó, ele pode estar aqui ó Aí você, aqui ele também tá ó É a máscara dele aqui, deixa eu ver, aqui Também tem o ovo dele gente, mas não funciona gente, não sei porque, mas não funciona Aí tem assim, mas você que é uma mensagem antiga, você pode estar pegando aqui ó Aí você dá ó Um barra Future Você coloca Pera aí, deixa eu ir aqui gente Barra Future Coloca M A S K Underline P O M A G I C O Aí dá aqui ó Vai receber aqui, recebemos itens aqui gente Deixa eu colocar aqui de dia rapidex né Recebi só esse item E aqui de novo gente Deixa eu tentar aqui de novo viu gente Dar um barra Assunto Vou colocar M A S K Underline V 1 Underline Adam Que eu tinha colocado errado aqui gente Né Agora vai gente Se vocês colocarem desse jeitinho aqui Vai Vai receber os 3 itens Agora eu vou pegar aqui uma Craft table Cadê Aqui ó Uma craft table Aí você tá colocando ela aqui no chão ó Vou colocar ele aqui Aí coloquei aqui né Aí você coloca O ferro aqui Outro aqui Outro aqui E outro Aqui ó Aí esse negocinho verde Você coloca assim ó Um aqui O outro aqui E esse outro aqui E esse aqui E esse marronzinho Você coloca aqui ó Aí você vai tá recebendo aqui A máscara Aí você só clicar ó gente ó Você só clica Aí você tá transformando em ele ó Vocês veem como é que ele é legal Ele tem uma marreta Muito legal gente Muito boa essa textura Parabéns para o criador Ele tem invisibilidade Pulo turbinado Queda lenta E também Deixa eu ver aqui Velocidade E regeneração Ao fogo E também tem regeneração De vida gente Ele é muito legal gente Olha pra vocês verem Olha Tem um pulo Turbinado e a queda lenta ó Ó Parece que você tá voando um pouquinho ó Aí tem esse dente aqui ó Pra vocês jogarem a marreta ó Vocês viram Ó como é que é legal Muito legal Muito legal mesmo gente Eu gostei muito Aí comenta aí O que vocês acharam Aí quando você joga ele explode também Muito legal gente Isso que é legal também Aí comenta aí o que vocês acharam Então esse foi o vídeo Se você gostou aí Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para mais notificações E até o próximo vídeo E fui E ativa o sininho